Em Manhuaçu, as investigações da Polícia Civil não param para descobrir autoria e motivação de um assassinato registrado no bairro Santa Luzia na noite desta segunda-feira. A vítima é um homem de 34 anos, morto a tiros dentro de um carro de passeio. O tenente Douglas Santos, da Polícia Militar, gravou um vídeo. A Polícia Militar foi acionada por volta de 20 horas, tendo informação de que um indivíduo havia sido alvejado por disparo de arma de fogo aqui no bairro Santa Luzia. As equipes imediatamente deslocaram até o local e constataram que a vítima, de 34 anos, havia sido alvejada, tendo ela entrado em óbito, ainda que no local. A Polícia Militar agora está fazendo o serviço de levantamento das informações para a gente conseguir localizar e identificar esses autores. A Polícia Militar agora está fazendo o serviço de levantamento das informações para a gente conseguir localizar e identificar esses autores.